Estamos aqui no estádio municipal Erick Jorge do Nacional Atlético Clube acompanhando aqui o andamento das obras de recuperação do gramado posto que agora o Nacional vai disputar dois campeonatos o estadual da série segunda divisão e a série D nacional e pelo que vemos não começaram ainda não olhem só, a parte mais complicada continua na terra estão perdendo muito tempo porque a força da natureza agora da primavera logo logo passa e a grama não forma mais então se não for plantado rapidamente vamos ter que mandar o jogo em outros campos que aqui, com essa terra aqui é impossível, que a federação aprova eu não aprovaria e aqui andaram plantando grama mas não nivelaram o solo está tendo aqui um murundum aqui no meio aqui que também precisa ser consertado bom, enfim estamos perdendo muito tempo aí para recuperar esse gramado bom, tá bom, tá bom, tchau, 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 tchau Obrigado.